A Mãe do Céu A Mãe do Céu A Mãe do Céu A Mãe do Céu É preciso ouvi-los porque é boa mãe E se lhes segredos que trouxe do além E de pastorinhos e de anunciar A palavra santa que nos vai salvar E de pastorinhos Portugal em fora Levar a mensagem desta nova aurora E de pastorinhos Portugal em fora Levar a mensagem desta nova aurora A Mãe do Céu